Fala pessoal, João da Beleza, tudo bem com vocês? E hoje vamos a um breve review do gabinete PCS Atomos, um novo lançamento da PCS aí pra vocês. Então vamos conferir nos detalhes algumas configurações, o que ele acompanha, o que vem nele, nesse vídeo. Então já deixa aquele teu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e eu quero saber muito a opinião de vocês sobre o que vocês acharam desse gabinete. Deixem seu comentário aqui, que a PCS tá sempre lendo os comentários pra trazer novos produtos e aprimorar os seus já existentes. Então sua opinião é muito importante. Então vem comigo. De frontal do gabinete Atomos, tá? Ele é totalmente aqui de plástico, toda a parte de plástico. Aqui o login da PCS, bem discretinho, bonito, aqui deixando um charme. Aqui tem uma grade e ela é toda de plástico, então uma grade pra entrar um fluxo de ar. Uma frente diferente, bem diferente do que a gente tá habituados a ver aqui. Vem três fãs frontais, tá? Então já comprei três fãs. Por isso que ele foi feito aqui, provavelmente, essa gradezinha já pra ter um fluxo de ar também, porque não é aquele totalmente fechado, então assim você vai ter um fluxo de ar também pra dentro dos seus componentes, dentro do gabinete, né? Deixando uma temperatura melhorzinha nos seus hardwares, tá? Então a frente tá aí do gabinete Atomos, bem diferente, uma frente clean, tá? Com um pouquinho de charmoso aqui no... Gostei desse login no cantinho e ficou bonitinho. Aquele login bem discretinho no canto, ficou bonito, ficou massa mesmo, tá? Parte lateral dele é full vidro, full vidro temperado, desde bem na parte do topo do gabinete até a base dele totalmente de vidro, tá? Deixando o teu hardware à mostra, então todo o teu hardware, placa de vídeo, processador, o Atercooler vai ficar uma mostra bem bacana, sempre o vidro ter, porque tá mostrando o teu hardware e esses são os grandes intuitos de todos os gabinetes hoje, praticamente serem vidro temperado na lateral ou acrílico, porque deixar todo fechadão o teu hardware lá dentro, não tá mostrando, fica até meio esquisito, assim fica top, tá? Vidro temperado com quatro parafusos de fácil remoção de dedo, tira aqui os quatro parafusinhos, um foi, tira o outro aqui, vou tirar aqui pra vocês, ilustrar bem fácil a remoção, tiramos o outro aqui, opa, e o outro aqui, tá? Tiramos fora, pronto, tá? Aí tirei o vidro, e agora você tem acesso a tudo aqui dentro que você precisa de espaço para a sua montagem. Vamos a alguns detalhes que tem de diferente nele aqui, comparado a muitos gabinetes que vocês estão habituados a ver aqui no canal, tá? Vem junto aqui, ó, o manualzinho rápido do gabinete Atmos, tá? Aqui um detalhe que eu achei diferente já, começamos que ele não tem PCU Cover, tá? Não tem PCU Cover, tem esse detalhezinho aqui que dá uma, que a fonte vai ficar aqui, então aqui dá um toque diferenciado na fonte, fica ali aquele quebradinho, dando um detalhe bacana, por quê? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui atrás, aqui não tem a chapa traseira, então os cabos você pode passar por aqui da fonte, passando todos os cabinhos por aqui, e aqui deixa aquela, é uma divisão entre a parte de placa-mãe e fonte, tá? A parte de baixo aqui você pode pôr um HD, aqui assim pode pôr um HD, certo? Todos os acessórios aqui de montagem, ó, os parafusinhos para você fazer a montagem do gabinete. Outra coisa que você pode ver aqui dentro, temos um filtro de poeira interno, também com imã, ó. Como ele tem três fãs frontais, dentro tem o filtro de poeira aqui para não jogar o pó todo para dentro do teu hardware, né? Então tem esse filtro de poeira com imã que você coloca aqui por dentro, tá? Tem um fã traseiro também de 12 centímetros, lembrando que esse gabinete tem duas versões de fãs, eles não são RGB, ou os fãs são na cor azul ou na cor vermelha, não tem RGB, correto? A parte de trás do gabinete, vocês estão vendo aí a parte, o espacinho para a placa-mãe, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete baias de expansões, o espaço da fonte e o fã que eu já mostrei para vocês antes ali. A parte de trás do gabinete é onde vai ficar os seus cabos, onde normalmente o pessoal diz aqui fica bagunça que eu não sei organizar, vamos ver como é que é nesse gabinete, ó. Dois parafusos de dedo de remoção muito rápido, você tira aqui, tirei e abro aqui. Tirei, chapa dele é uma chapa bem bacana, tem aqui uma espuminha, um detalhezinho aqui, ó, para não ficar batendo e tal, então todo cuidado, bacana. Isso aqui eu nunca tinha visto nenhum gabinete para melhor, para não ficar machucando ali, eu acho que o cantinho, né, fica aqui, não fica machucando, tá? O que tem o espaço? A gente tem o espaço aqui de um dedo para a organização dos cabos, tá? Então você vai ter que arrumar os seus cabinhos aqui, passa os cabos da fonte que eu comentei para vocês, agora vocês estão vendo lá, fica a fonte, os cabos passam por aqui, o de 24 pinos que vai ter que vir por trás, passa por baixo aqui, sobe aqui, puff, desliza aqui, engata na placa-mãe. O de processador passa por aqui, sobe aqui, puff, pluga ali, placa de vídeo passa por trás, bota lá e pronto, tá? É esses cabos praticamente que você precisa ligar no computador hoje em dia, cabo sata, passa por lá frente, jeita, dá para fazer uma montagem bem bacana no gabinete. Os fãs já vêm todos ligados, ó, são com cabos Molex, tá? Então você vai ter que só ligar uma alimentação aqui, para alimentar os fãs, vai ser com o adaptador, com o cabo Molex da fonte, todas as fontes têm esses cabos, não precisa se preocupar com isso, ok? Já vem tudo ligado então para facilitar para vocês não ter problema, Ah, não sei como ligar. Já vem tudo prontinho, só engato outro cabo Molex aqui e está feita a festa. Os cabos que vêm com eles são os cabos padrões, aqui USB, né, 2.0, 3.0, áudio e o botão de reset e power, tá? Está ali para frente. E aqui todos os cabos, ou todos os parafusos para montagem, ele vem com umas presilhazinhas junto para arrumação dos seus cabos, que tem aqui onde você prendeu uma aqui, ó, prende aqui, passa o cabo tipo assim, ó, passou o cabinho aqui, ó, passou o cabinho aqui, bota uma presilhazinha, fica bem organizado para você fazer a montagem. Já vem junto, isso é bem interessante, tá? Porque muitas vezes a pessoa não tem em casa, não tem como ajeitar muito bem os cabos, assim vindo a presilha junto já te facilita bastante. Parte de baixo do gabinete, bem tranquila, só quatro pezinhos, os quatro tem uma espuminha na parte de baixo dele, então para evitar arranhar a sua mesa, então você pode arrastar ele sem problemas de riscos na sua mesa, né, sua escrivaninha e tal. Aqui temos o filtro de poeira, aquele de fácil remoção, só desengata aqui dos cantinhos, limpa e depois bota e engata novamente. Então, filtro de poeira para evitar entrar muito pó para dentro da sua fonte e aqui por baixo você vai parafusar o seu HD. Parte superior do gabinete temos aqui com o filtro de poeira, ó, removível, com imã, tá? Fácil colocação e fácil para você tirar e limpar, fazer a limpeza ali tranquilo. Aqui em cima você pode colocar um radiador de 120mm, tá? O de 240mm vai ficar bem pressionado por causa dos fuzz aqui e da placa que ele tem aqui em cima. Então o recomendado é radiador de 120mm na parte superior ou na parte traseira e de até 240mm na parte frontal, certo? Tá, botamos aqui o filtro de volta. Aqui também temos um USB 3.0, duas 2.0, microfone e headset, botão de reset e botão de power. Parte do HD que eu comentei para vocês antes, o HD fica ali embaixo, tá? Tem um parafuso que vem junto, que você usa nele para fazer a instalação. Vou mostrar para vocês aqui, parafusinho diferente, tá? Ele vem aqui separado, deixa eu pegar aqui, ó. Esse parafusinho aqui que está na minha mão, ó, diferencialzinho. Vou fazer um takezinho deles aí para vocês verem depois. Você vai botar ele por baixo, vai parafusar lá por baixo, no parafuso do HD aqui, tá? E vai deslizar para ele dar uma travadinha. Então ele vai ter uma travinha aqui, para vocês verem que ele é mais larguinho. Você parafusa aqui no HD, ó, bota aqui. Deixa eu, vou ilustrar para vocês aqui, para ficar mais fácil, tá? Vou botar num parafuso aqui só, primeiramente. Ó, botei no HD aqui o parafuso, tá? E eu vou botar aqui na parte larguinha, lá no buraco mais largo, e bota ele para frente, ele vai travar. Então você bota todos os parafusos ali, ele vai ficar bem fixo, tá? Eu botei somente um agora, para ilustrar, certo? SSD. SSD, vocês devem estar se perguntando, não tem como pôr SSD nesse gabinete? Tem sim, você tem dois lugares para pôr SSD nele, aqui na parte frontal, tá? Que um SSD vai aqui, e o outro SSD aqui em cima. Então vai ficar assim, ó. Botar o SSD aqui, parafusa por trás lá, fica um aqui, e o outro fica aqui em cima. Tem espaço para dois SSDs, e um HD na parte de baixo. Então pessoal, chegamos ao fim do vídeo do gabinete PCS Atmos. Algumas considerações, agora vocês estão vendo ele ligado com os fãs. Quatro fãs, esse aqui que vem para nós é com LED vermelho, tá? Tem também com a opção de LED azul. São somente essas duas variações de cores de LED, tá? Vem com três fãs frontais, e um traseiro já para definir de fábrica isso. Ele é um gabinete mais compacto, já como vocês viram pelo vídeo, tá? Ele não é para uma configuração tão robusta, tão parrodona, é uma coisa mais para configuração, aquela com um gabinetezinho menor, para quem não tem muito espaço. Então, também vale você tomar cuidado que placas de vídeo que cabem nele, é até 28.5 centímetros, tá? Então, é uma observação, deixar importante, bem frisada aqui para vocês. A frente dele, vocês estão vendo agora com o LED ligado, fica bem bacana, fica a minha frente bem clean. Aqui um computador, daqui a pouco, para ser bem usual, daqui a pouco, como é uma frente assim, retinha e tal, até para empresas, alguma coisa mais discretinha, seria uma boa pedida, tá? O que vocês acharam desse gabinete? Deixem seus comentários, suas dicas, suas sugestões. Achou legal? Curtiu? O que não curtiu? Pontos positivos, negativos? Uma coisa que eu achei, poderia ter tido diferente nesse gabinete, é a parte do HD. Deveria ser aquela baiazinha normal, assim, para botar o HD normal, que eu acho que isso ali pode trazer um pouco de dificuldade para alguma pessoa que não tem muito conhecimento de montar o computador, que comprou o gabinete avulso para botar o HD. Por isso que eu até quis ilustrar aqui no vídeo para vocês. Se ainda gerar dúvida, eu posso fazer um vídeo montando uma build nesse gabinete e mostrando passo a passo como engatar o HD. Isso é bem tranquilo para ser feito. Mas eu acho que se estivesse vindo com aquela basezinha de HD, aquele ferrinho, caixinha quadradinha, que tu desliza o HD para dentro, ali embaixo, acho que ficaria bem mais bacana, mais fácil para o usuário final montar a sua máquina. Para quem está comprando o computador pronto, não precisa se preocupar com isso, que a loja que vai montar vai te entregar, não vai ter erro, tá? Mas se você comprar esse gabinete avulso, tente esse detalhe, olha o manual certinho, e é só fazer aquela maneira que eu disse. Pega o HD, usa aquele parafuso específico, que vocês viram aí o take dele. Parafuso, os quatro parafusos no HD, bota ele ali e desliza. Tem a parte mais larga, né? E a parte mais estreitinha, tu vai botar na mais larga e vai arrastar ele assim, mais ali, e depois você aperta e fica perfeito a colocação dele. É bem tranquilo, bem fácil, mas pode causar dúvida para algumas pessoas. Então, esse é o meu ponto, que eu acho que deveria talvez ser mudado no próximo, deixar sempre aquela baiazinha fixa, que facilita muito para as pessoas que vão comprar o gabinete avulso, tá? Deixe sua dica, o que você mudaria, o que você gostou, o que você não gostou, que isso ajuda muito a PCS trazer novos produtos e aprimorar os que já estão disponíveis no mercado, tá? Muito obrigado a todos, fiquem bem, deixem aquele teu like, se inscrevam para não perder nenhum vídeo, e nos vemos em breve, que tenho aqui para trazer para vocês ainda o gabinete Chroma e o Dimension da PCS, que são lançamentos também.